E abrindo a nossa semana da criança, ó, nós vamos contar com um talento lindo, ele é muito talentoso mesmo, e claro, não podia ser diferente. Ele já esteve aqui em nosso programa, é o João Pedro Borges, a gente vai desejar um bom dia especial, porque é assim, uma delícia ter ele novamente conosco. E agora, estreando, o Você em Dia Kids! Olha só, ele está aqui com a gente, bom dia! Bom dia, Jaqueline! João, que bom ter você aqui com a gente, você que teve recentemente, exatamente para divulgar um show que você ia fazer, por iniciativa mesmo, para ajudar o GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Eu estive lá, o show foi lindíssimo, quero te parabenizar, tá bom? Desejar um bom dia e uma semana toda especial para você, afinal, semana da criança, você está com quantos anos, João? Treze. Treze anos, e você tem alguma mensagem já para a gente começar assim a semana bem, para todas as crianças que estão nos assistindo? Sim, se divirtam muito, curtam o seu dia, a sua semana, e sigam seus sonhos, sempre. Olha aí, verdade, sigam seus sonhos. Você está aí acompanhada de um grande talento também, né? Sempre está com você. Sim, Rinaldo Oliveira. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui. E para a gente, na verdade, começa bem a segunda-feira, começa maravilhosamente bem, aí o Você India Kids, uma semana toda especial para as crianças. A gente vai pedir para o João cantar. João, já começa bem a segunda-feira, cantando e encantando quem está em casa. Pode ser? Linda, só você me fascina. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. Faz parte de mim. Faz parte de mim. Inventa outra vez. Conquista meu mundo. Seu mil beijos de amor. Em muitos lençóis. Só eu e você, linda. Ó, aplausos! Gente! Que lindo! Muitos ensaios? Sim. Sempre, não é? E você também tem feito bastante apresentação. Sim, sim. Isso é legal, né, João? Saber que seu trabalho está sendo reconhecido. Mas o importante também é que o João não parou de estudar. Pelo contrário, é uma exigência muito grande, né? É que você estude bastante. E você é um bom aluno, João? Sim, sim. Sim, né? A gente sempre tem que conciliar, né? Claro. A música com os estudos. Você sabe da importância do estudo, né? Sim. Então foco sempre. É o seguinte, nós vamos ter que dar uma pausa para o intervalo. Mas é super rápida, a gente promete. Então vamos fazer o seguinte. Canta um pouquinho mais dessa música para a gente. Ó, de volta já já. Não saia daí. Tenho muito mais para você. Linda, só você me fascina. Te desejo. E você que está nos acompanhando, nós estamos numa semana tão linda, tão especial. E o João Borges está aqui para deixar a semana ainda mais bonita. O João que canta, encanta. João, semana da criança. Se você tivesse um pedido bem especial para fazer, o que é que você pediria? Eu... Não sei. Tem algum sonho assim que você gostaria de realizar? Qual é o grande sonho da sua vida? Meu grande sonho é poder cantar ao lado do Queen, né? Sério? Sim. Que legal. Quem sobe, não é? Não vai ser realizado. É como você disse, não pode desistir, né? Do sonho. Nunca. Pois é. Olha aí o grande sonho do nosso querido João Borges. Gente, para quem está nos acompanhando agora, o João, que é um talentoso sergipano, que ficou inclusive conhecido nacionalmente, está aqui com a gente. A gente tem uma honra estar acompanhado do pai aqui, né? Quer mandar um beijão para a família? Quero mandar um beijão para minha mãe, Valéria, meu pai, Pedro, minha irmã Maria Luísa e minha priminha Yasmin. Muito bem. E para eles aí, escolhe uma música para você oferecer para a gente, né? De alegria, o coraçãozinho de todo mundo. Retratos e canções, Sandra de Sá. Olha! Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Não, gente! Vou dizer, a gente não poderia ter começado melhor essa semana do que ter trazido o João aqui. João, você ama música, não é? Mais. Muito, não é? É algo que a gente percebe Que é mais do que o que a gente imagina Porque quando você canta vem a emoção junto Vem... É algo que eu estou pensando sempre, né? Eu vou dormir, eu estou pensando em cantar Eu acordo, eu estou pensando em cantar Nossa! Que legal! É isso, não desista nunca Você é super talentoso E eu tenho certeza que o caminho que você está trilhando Quando a gente persiste em algo que a gente acredita muito Que é o nosso sonho, a gente consegue Então, as dificuldades da vida vão surgindo Mas aí você vai aprender a superar Você tem os seus pais do seu lado, viu? Sempre com muito respeito Aproveita para ter esse foco sempre E nunca desista dos estudos, viu? Porque você tem que ser um super, né? Representante aí dessa criançada Hoje a gente percebe que Tem faltado muito carinho, amor, né? E as crianças precisam desse afeto familiar também Dos amigos, não é, João? Sim! Nós estamos ouvindo aí, ó, o João Inclusive, esse áudio, ele foi da sua apresentação Lá no Teatro Tobias Barreto Então é uma emoção muito grande Você cantou com grandes intérpretes e cantores, compositores Aqui do nosso estado, não foi, João? Foi! E a emoção acabava contagiando o público E eu queria que você falasse um pouquinho Você como criança Como foi a iniciativa de você Vendo uma criança Acabou despertando a vontade de ajudar outras crianças No caso do CAC, que é o grupo de A Criança com Câncer Sim, então Depois da minha participação no The Voice Kids Muitas crianças queriam me conhecer E uma delas era Eram Atina e Shaila As duas tinham câncer Então, depois de ver tanto Depois de participar tanto disso Eu acabei pensando Poxa, por que não unir o útil ao agradável? Que legal! Fazer um show Beneficiente Para as crianças com câncer Pois é E você é um menino muito, 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 muito talentoso Mas além de muito talentoso É um menino que tem um coração enorme Então nunca perca isso Viu? Porque assim Essa sua humildade Essa sua força de tentar ajudar Isso é um grande brilho que você tem Ninguém tira de você, tá bom? Obrigada E é o seguinte Nós vamos agora pedir João Eu sei que você não canta muito sentadinho assim não Eu não vejo você cantando muito sentadinho não Nas suas apresentações Então pode levantar Aqui, ó Aqui é A casa é nossa, viu? É a TV do Sergipanos Faz o seguinte Levanta Canta mais uma música pra gente Coloca todo mundo que está em casa Aí pra se emocionar Como sempre Estamos aqui ao vivo Pra você que está conferindo junto com a gente João Pedro Borges Um talento sergipano Ó Amém. 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 Gente, muito lindo! Parabéns, João! Nós temos que dar uma pausa para o intervalo e a gente vai com a música, porque nós estamos com João Pedro Borges. Anota esse nome, viu? Anota esse nome que é sucesso! João, vamos de música? Vamos! Vamos levantar que você é sucesso! Ao vivo para todo o estado de Sergipe e para as redes sociais. Beijos carinhosos para os meus queridos internautas. Manda seu bom dia. Você está gostando do João? Quer mandar um recadinho? Manda aqui na volta. Eu vou ler o seu recado aqui, tá bom? Música Oceãs apart, day after day, and I slowly go and say, I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. Wherever you go, wherever you go, whatever you do, I will be writing, waiting for you. Whatever it takes, I hold my heart rate, I will be writing, waiting for you. Oceãs apart, day after day, and I slowly go and say, I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. But it doesn't stop the pain, if I see your voice on the line, but it doesn't stop the pain. Wherever you go, whatever you do, I will be writing, waiting for you. Whatever it takes, I hold my heart rate, I will be writing, waiting for you. Que voz é essa, gente?